Sério, é o Crystal Upstand 3, vai pegar a TV. Doideira, rapaziada. O amigo fala 220 tranquilo, mano. Que loucura, que loucura. Acerta o fino, é o fino do fino. Salve, salve, vengados e vengadores. Beleza? Bora para o nosso 14º Up TSI Stage 3 do ano de 2023. Esse ano eu coloquei como meta a gente fazer 50 Up TSI Stage 3. E a gente está indo em busca dessa marca incrível, cara. Porque é muito Up. Realmente o Venga TV mexe muito Up. Esse aqui chega para a gente no Stage 2. Um Stage 2 que a gente pode falar que é bom. Por quê? Porque a empresa que ele fez usa o arquivo DWR. Inclusive eu conheço a empresa. Então a gente sabe que é um Stage 2 filé. E procurou a gente agora para subir mais potência. Mediu 142 cavalos no Stage 2 na roda. E hoje a gente vai buscar 180 cavalos na roda. Mas antes de qualquer coisa. Antes de subir no dinamômetro. Antes de colocar a turbina no lugar. A gente está fazendo a manutenção. A troca da correia dentada. Onde você tem que trocar em 5 anos de uso. Ou 120 mil quilômetros. Se você tem um uso mais agressivo. Não bateu nem 5 anos. Ou 120 mil quilômetros. A gente recomenda trocar também. Porque esse modelo de carro é sensacional rapaziada. O Upzinho as peças não são tão caras. Então compensa você fazer uma manutenção. Antes de dar o problema. Antes de chegar na quilometragem. Que a fábrica recomenda. Ainda mais um carro que já vende Stage 2. Vai subir o Stage 3. A Correia já está no lugar. Correia novinha. Original da Volkswagen. Dá uma olhada. Aqui que bonitinha. Peça nova. Tudo bonitinho. Vamos colocar no ponto. Fazer os primeiros testes. Ainda com o Stage 2. Para depois subir o Stage 3. Vou lá para a bancada. E mostrar as turbinas. Que a gente vai tirar do carro. E a turbina que a gente vai colocar no carro. Para a gente chegar nessa potência. 14º Up TSI do ano. E o 14º que a gente vai usar qual turbina. Turbina híbrida da HP Turbo. Essa marca HP Turbo. Está em constante evolução com o Benga TV. A gente quando abriu a oficina. A gente tinha uma turbina que rendia 160 na roda. A gente conseguiu evoluir conforme os mapas. E evolução também da HP Turbo. E hoje com essa turbina que a gente vai colocar. E o nosso acerto. Vamos chegar em 180 cavalos na roda. Dá uma olhada no tamanho do rotor dela. Dá uma olhada no tamanho da carcaça. Pegou a base da modificada. Agora olha a original. A carcaça parece a mesma. Inclusive é a mesma. Agora o rotor. Dá uma olhada rapaziada. Um rotorzinho bem menor. Onde a gente não tem tanta potência. Se a gente subir o Map Stage 3. Essa turbina não vai render potência. Se a gente colocar essa turbina. E pegar o carro que está com o Map Stage 2. E subir no dinamômetro. E medir. O carro vai ganhar uns 8 cavalos de potência. Se não subir o acerto Stage 3. Então é todo um conjunto. Para a gente chegar na potência. De 180 cavalos na roda. É um conjunto de turbina. De acerto. De regulagem da Westgate. Cara. A Westgate eletrônica do Up. Ela não é simples de ser regulada. A gente já quebrou muita cabeça. Nessa questão de regular a Westgate. No terceiro ano de funcionamento. De oficina. A gente chegou num consenso perfeito. Porque se essa Westgate não for regulada perfeitamente. Não adianta ter mapa bom. Não adianta ter turbina boa. Não adianta ter uma mão de obra top. Tem que ter a regulagem da Westgate bonitinha. Para as marchas vir bonitinha com a pressão. Na hora que você colocar a terceira marcha. O carro não ficar engasgando. Demorando para entrar a pressão. Porque tem que estar regulado bonitinho. E a gente chegou num consenso perfeito. Se você quer fazer esse Stage 3 com a gente. O número é 19-998-23239. Estamos em Campinas. Referência absoluta em Up TSI. Não é 14 Up TSI Stage 3 que a gente fez em 3 anos. É 14 nesse ano de 2023. A gente passou mais de 50 Up Stage 3 modificado. E nesse ano a gente vai na meta de fazer 50. Somente nesse ano. Porque a gente tem um público que acredita no nosso trampo. Vamos começar a finalizar a correia. Colocar a turbininha para dentro. E depois subir no dinamômetro. Para subir um mapinha top. Em busca dos 180 cavalos na roda. O Up TSI Stage 3. Bom rapaziada. O trampo avançou aqui. A turbininha já entrou para o lugar. Turbina aí. Bonitinha. Zero bala. O fafat está fazendo a manutenção. E nesse meio tempo. Olha o que acaba de chegar. Adivinha. O modelo que a gente mais faz rapaziada. O Up TSI. E é bom até para a gente ajudar. E mostrar a potência original. Porque como eu falei. Como já tem remap lá. A gente não vai conseguir pegar a base original. Mas vamos supor que aquele Up Stage 3. Chegasse 100% original. Quanto que ele ia medir mais ou menos. 103 cavalos na roda. Que é o que esse Up mediu. A gente passou o remap. Ele já foi para 129. Só que ele vai fazer o Stage 2 completo. Esse aqui. Vai colocar o Dom Pipe. Vai fazer tudo bonitinho. Difusor. Então pelo menos 135 na roda. Mas vamos voltar para o assunto do Stage 3. Para vocês entenderem. O nível de preparação. E como que fica muito mais forte. O Up. Se aquele Up branco. Chegasse do zero. Sem nada. Ele ia medir 103 cavalos na roda. E a gente vai em busca de 180 na roda. Então se você tem um Up Stage 3. E você não tem nada. Você vai ter um ganho de 80 cavalos na roda rapaziada. A gente está quase que dobrando a potência do Up no Stage 3. E assim. Você fica perguntando do outro lado. Será que esse motor aguenta esse conjunto? Aguenta. Até 180 na roda. Se não passar de 24, 25 de quilos de torque. Garanto para vocês que aguenta. E não precisa forjar. Que aí seria o Stage 4. Stage 3 compensa demais no Up TSI. Eu tenho contato com vários tipos de carro. 1.4 turbo. 1.8. 2.0 turbo. Mas esse cidadãozinho aqui rapaziada. Se você pensa em comprar um carro para modificar. A melhor opção. E a opção mais barata vai ser o Up TSI. Porque você não vai achar carro nenhum no mundo. Que você faz um Stage 3. Investindo 6, 7 mil reais. Partindo do zero. E o Up você consegue fazer. Qualquer outro carro. Se você for pensar em Stage 3. Já pensa em desembolsar 12, 13 mil reais. Por isso que o Fiat da Mãe do Up compensa rapaziada. Vamos fazer um Stage 3 bala no branquinho aqui. Um Stage 2. E essa é a oficina do Benha TV. É o que eu falo. É o modelo que a gente mais mexe. O público tem uma confiança grande. E se você tem um Up. Eu quero mexer no seu Up. Me dá a oportunidade de eu mexer no seu Up. Porque vale a pena. Só com o remato. Se você quiser fazer só o remato. Ah, não quero o Stage. Não quero nada. Quero só fazer o remato. Você vai sair com pelo menos 130 cavalos na roda no Etanol. Só remato rapaziada. Fechou? Vamos embora. Vamos continuar o vídeo. Daqui a pouco vamos subir Stage 3 aqui para acertar. Bom rapaziada. Fizemos a puxada então aí com a turbina híbrida e o acerto Stage 2 do carro que ele já tinha. O antigo dono tinha falado que tinha dado 142 cavalos. E agora está dando 147. Mas é normal, tá? Por quê? Porque o carro tem somente a turbina. Não tem um acerto entre Stage 3. Vamos passar o acerto Stage 3. Já vamos vir com a medição em geral. Vocês vão ver se os números aumentaram. Tchau. 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 cavalos na roda, é forte, hein? Falar pra vocês, o vizinho ficou muito bom, cara. Uma configuração de escape aí muito boa também. Ronquinho bem fino. Não é nada muito alto, nada muito baixo na medida. Vizinho Stage 3. Como fica bom, cara? Essa configuração Stage 3 não tem pra ninguém, vale muito a pena. Tá doido. Isso é louco, velho. O carro tem um fôlego absurdo. Forte, bicho. Forte demais. Vou testar mais. Vamos ver, vamos ver se passa dos 200. Será que passa dos 200 por hora? Será? Será que tem fôlego? Será que é o upstage 3? Será que é o upstage 3? Vai, Benga TV. junto, aquele abraço, vingados, vingador